É, soldado, acredito que temos que começar a evoluir mais algumas coisas. Vem cá, eu tava pensando da gente evoluir agora os soldados do fogo, o que você acha? É, ah, verdade, eu esqueci totalmente deles, mas já que eles estão... Hum, eles estão aqui do lado, ó, do reino. Ah, tá, lembrei. Tá, já que o foguinho não tá coordenando ele, acho que chegou a hora de eu tentar escolher alguém aí pra começar a fazer com que esse exército vai pra frente, né? É, verdade. Olha, eu acho que o nível de experiência deles tá tudo igual, porque o foguinho pegou eles no mesmo lugar e nenhum teve nenhuma evolução de treinamento. Então, qualquer um, eu acho. Tá, eu vou ver se eu consigo... Vamos lá comigo, se você não tiver nada pra fazer. Eu vou lá naquele cara que eu comprei a armadura do gelo pra ver se ele tem alguma coisa do fogo. Ele falou que ia conseguir algumas escamas do dragão de fogo, sabe? Ah, verdade, eu sei, eu sei, eu sei. Então, eu acho que talvez pode dar certo. Vamos lá. Tá. É bom que a gente já saia um pouco do reino, que eu também quero sair um pouco pra ver uma coisa. Hum, tá bom. Tipo de coisa. Ah, ó, eu tô pensando... Na verdade, eu e a rainha do amor, a gente tá pensando em sa... Tá pensando em quê? Sair do reino. Ah, por quê? Não, porque não é sair do reino, sair. É fazer a nossa casa. Minha e dela, aqui perto, nas redondezas, procurar um lugar em cima da montanha, com uma cachoeira, alguma coisa mais... Sei lá, mais casal. Ai, meu Deus. Mas você pode fazer dentro do reino, ô, soldado? Não tem nada. É, pois é. A nossa casa, que ela mora comigo agora, é aqui, certo? É, mas você pode fazer aqui, olha. Tem uma montanha bem aqui do lado, se vocês querem montanha. Não, mas ainda é muito pequeno. Tá, tinha um espaço legal aqui pra trás. Mas aqui já não é mais no reino também, já sai do reino. E é feio. É, mas... Tá bom, soldado. É a escolha sua. Você é quem sabe. É, pois é. Eu vou fazer perto, tá? Eu só quero... A gente só quer um lugar bonito pra fazer uma casa maior, pra caber dois, no caso. Uma casa maior pra caber dois? É, essa casa ali só cabe um. Fica quieto, vai, soldado. Você tá querendo sair, é só falar, cara. Não, eu quero sair dali de dentro. Ficar aqui, nas árvores. Eu tô achando que você deve estar com o plano de fazer o seu próprio reino. Não, né, rei. Hã? Será que eu vou fazer um reino se eu não sou rei? Hã? Não faz sentido. Né, né? Mas ela é uma rainha. Olá, cara, tudo bem? Hã? Tudo bem. O que trazem vocês aqui novamente? Então, cara, olha. Sobrou algumas moedas minhas aqui da última vez. E eu vim aqui pra comprar mais um pouco de moeda. Porque eu tô pensando e eu acho que você tem o que eu preciso. Hã? O que eu posso ajudar você, rei? Ah, então, você pode me ajudar. Ué, ser maluco. Você tem trigo aí, soldado? Trigo? É. Deixa eu ver. Trigo, trigo. Cadê? Aqui. Tá. Vai jogando aí um pouco o que eu preciso pra comprar a espada também pros soldados. Não precisa de tanto, calma. Tá, tá. Aê. E também esse. Pronto. Agora deixa eu ver se eu consigo comprar a espada pra eles. Vamos lá, deixa eu ver. Essa espada... Vai pegar dois sets? Oi? Você vai pegar dois sets? Não, um só. Um só? Aí, deixa eu ver quanto deu. É, falta um pouco. Tem mais trigo? Toma. Aí. Vai, deixa eu cair, que eu acho que agora dá. Pronto. É, agora com certeza dá. Deixa eu pegar aqui e... Pronto. Consegui. Ih, sobrou um monte ainda. Aí. Consegui. Muito obrigado, cara. E eu espero que em breve a gente consiga mais alguma parceria, né? Vamos dizer assim. Estou aqui pra ajudar os reinos. Obrigado. Vamos lá, soldado. Consegui comprar. Tá. Cadê você? Essas espadas são voando bem aleatórias, né? Não tem mais caso. Cadê você? Ah, está aqui. Estou aqui já. Tá, olha. Eu acho que, tipo assim, se eu conseguir fortalecer os meus soldados e você sair do reino, significa que você não vai ser mais meu soldado? Não, eu vou continuar sendo. Eu só não vou mais morar dentro dele. Eu vou morar aqui, ó. Eu vou morar aqui, nessas árvores. Tá bom. Tá bem estranho isso, soldado. Então, tá estranho. Tá normal. Muito estranho. Muito estranho. Você... É muito dramático. Eu só vou fazer uma casa a dois metros de distância maior. É, mas eu só não estou entendendo o porquê que você está querendo fazer isso. Porque aqui é muito apertado. Eu quero ficar livre. Ah, então você está se sentindo preso. Aqui você pode sair a hora que você quer e você está se sentindo preso. Não. Cadê você? Ah, tá. Estou aqui colocando soldado. Você tem aqueles escudos dos outros soldados guardados em algum lugar? Devo ter. Só vai faltar isso para fazer com que ele fique completo. Pronto. Pronto. Aí, conseguimos. Boa. Agora esse soldado vai treinar os outros e com essa armadura a gente consegue fabricar mais bastante armadura dessa. Como aconteceu com os soldados do gelo. Ficaram bem fortes, eu achei. É, eu também acho. Muito, muito bom. Vai ser bom quando todos eles ficarem com ela. Sim, quando a gente conseguir um exército bem forte. O dos soldados do gelo aqui, os exércitos estão bastante evoluídos. Tem aqui já a gente treinando. Acredito que vai ser metade do fogo, metade do gelo aqui nisso. Já que a gente consiga treinar todos, né? Achei que era você essa fada aqui. Ah, tá. As fadas estão sem rumo agora, né? É, elas estão aqui no reino por causa que a rainha meio que trouxe ela aqui. Porque querendo ou não, agora ela tem que ser a rainha delas. É. E os mineradores? Ah, tão bem por enquanto. E eu tô meio que achando, soldado, que já já é o momento de contar pra ela tudo o que aconteceu, sabe? Que aquela lá não é a mãe verdadeira dela, que a mãe dela deve estar em algum outro lugar, que talvez ela não seja a rainha da fada. Mas por que você ainda não contou? Porque eu preciso saber que é a verdadeira mãe. Mas ela tá, tipo, muito, muito, começando a ficar brava comigo, sabe? Então, a partir do momento que ela começar a ficar brava comigo, eu vou ter que contar a verdade. Eu acho que é melhor ela ajudar a procurar a mãe verdadeira dela. Provavelmente acho que ela não vai acreditar. É, eu acho que eu vou ter que contar pra ela, pra, tipo, conseguir trazer ela ao meu lado, pra ela perceber que eu não tô querendo o mal dela, que eu não tô querendo fazer as coisas, é... dar errado pra ela, com a família dela e tudo mais. E se em vez de você contar pra ela, você mostrar pra ela? Mostrar o quê? Ah, lá onde a rainha tava, que você falou que ela tentou beijar você, é uma coisa do tipo. É, mas se eu contar, eu acho que se eu voltar lá, a rainha não vai tá no mesmo lugar. Então, eu acho que se eu contar, ou ir lá mostrar e ela não estiver lá, vai dar nada mesmo. Ela só vai ter que acreditar em mim. Não faz, então. E você vai ser a minha prova viva. É, é isso aí. É, você vai ser a minha provinha viva, tá bom, soldado? E olha, me conta um pouco mais sobre essa sua... é... loucura que você tá querendo fazer. Ah, oi, oi, posso falar com você? Tá, né? Olha, mas é sócio. Ô, soldado, fica ali de olho. Olha, é o seguinte, rei, eu estava pensando da gente meio que... trocar um pouco os rumos desse reino, o que que você acha? Tá, mas você já tem o seu reino, por que você tá preocupada com o nosso? É porque eu acho que se eu e você, você ficou muito lindo, verde, então eu acho que se eu e você ficasse junto, acho que a gente conseguiria um reino bem mais forte, porque o que eu tô percebendo é uma bagunça por parte da rainha nesse reino. Não, eu não tô percebendo isso. E você? Eu só preciso de um rei inteligente e poderoso como você. Se eu conseguir ter você ao meu lado, eu acho que eu consigo fazer o reino mais forte desse universo de reinos. Estranho, muito estranho. Tá, eu posso pensar? É, mas me dá um beijo de segurança de que você não vai contar pra ninguém, que aí eu vou ter como usar contra você. Não, não, não tem isso. Ai, não conta pra ninguém, hein, hein? Escondido. Soldado. Eu ouvi. Me mostra onde você tá pensando em fazer a sua casa, porque eu acabei de... Ai, ai. Eu acabei de ficar paralisado com essa informação. Aqui, ó. Mas você sabe que aí tem um grande potencial de cachorros, né? É. Ó, eu vou quebrar as árvores. Aí a casa vai ficar aqui. Vai ter uma cachoeira que vai descer pra cá. A rainha da mão já viu, já provou. Aqui atrás a gente tem um laguinho. Vou fazer uma mini prainha. Vai ficar bem bonito. Tá. E se acontecer alguma coisa que nem aconteceu agora no meu reino, eu posso vir dormir aqui? Faz um quarto de hóspede. Por favor. E aí